Tchau Missy France em Brésil Churua No Patois tem um paticholi Não vem da França, mas é mato aqui Com um cor de Guaraná Chanel 5 Jolie madame Miguel de Bonheur Azar au parfum de la maison Je suis Helena Rubis Ah, é francês, é? Oui Já me vou Tempano e uma na casca do rumaru Patão encarnado feito de urucu E o que é que a lenda Rubis tem com isso? Je t'aime Brasil Por ter as ervas para faturrar Eu vendei nome do barri Lula E faço dólar sem me preocupar Podes fazer Vem derrubar a nossa tradição Pois só engrandece o nosso coração De ser as ervas mais famosas do Brasil Estás pensando, gringa, que somos como na ginga Um brasileiro é duro para se enganar Enquanto gasta e dá os tubos para preparar O cheiro nós simplesmente as colocamos para secar Como a catinda de mulaca Ou o manjericão Ou o manjericão Priprioca oriza que é também cheiro do Pará Tem a caixão feciosa É chá Violeta e jasmim É flor Urucu pinta a boca como o Guaraná É gostoso tomar E gritaremos Pra humanidade Calma com as essências Cuidar das ervas já virou Signícia Presente eterno da nossa Amazônia A solução É nos ouvir Pois é o mundo Não perfumar Mas nunca esqueça E sempre lembrar Ver o peso Belém Pará Brasil Minha 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 Obrigado.